Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Vamos pegar ela por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Ah, mano, você tava do outro lado, você veio por trás de mim. Que cara burro, mano. Fala aí, pessoal, firmeza. Aqui é o Matheus. E galera, estamos começando mais um minigame muito fera aqui no canal. E hoje a gente vai ter um Hide and Seek que vocês curtem pra caramba, o feedback vai muito bem quando eu trago aqui pra vocês Então, hoje um Hide and Seek aqui E galera, eu queria falar pra vocês que hoje vai ter dois vídeos, vocês estão vendo que esse tá saindo mais cedo, uma da tarde E vai ter mais um lá pra umas 6 e meia, 7 horas, por aí, vai ter outro vídeo Então, fiquem ligados aí no canal E se você não é inscrito, se inscreva pra você não perder todos esses vídeos aí E deixa um like no vídeo pra ajudar na divulgação, beleza? Então, bora lá pro minigame e já volto com vocês Demorou, já entrei aqui na sala A gente tem que escolher um mapa, eu não sei qual mapa, vamos nesse aqui, ó Surve, Hide, não sei o que, não sei o que Beleza, a gente já voltou nesse mapa Aqui tem, bora, bora, um voto Esse Pripy, não sei o que, tá com um voto Frozen tá com zero, Hotel zero Shipyard zero E aí a gente vai ver qual que vai ser o escolhido, né, mano? O escolhido aqui, ó Agora o que eu votei tá com três, ó O Survival All Games tá com três A gente tem que escolher um bloco agora, galera, ó Eu vou escolher, o que que eu vou ser, mano? Eu vou ser... deixa eu pensar Eu vou ser uma coisa mais... Eu vou ser uma fornalha, velho Não, não, não Eu vou mudar, eu vou ser uma escada Que é mais difícil, velho Vou ser uma escada Vamos ver como é que vai ser isso aqui Eu sou uma escada, galera Eu sou uma escada Ah, não Eu vou começar como procurador, velho Oh! É a primeira vez que eu começo como procurador Eu nunca comecei como procurador, velho Que droga Eu fui o escolhido dessa vez, mano Eu fui o escolhido Então, daqui 15 segundos eu vou ter que procurar E, velho, eu nunca comecei assim, velho É a minha primeira vez, juro pra vocês Eu nunca comecei procurando, velho Que coisa absurda Olha lá, dá pra ver os carinha por ali, ó Olha só, dá pra dar uma bisoiada aqui, hein, galera Beleza, aparecemos aqui no lugar Tem uns animaizinhos aqui Caraca, é muito ruim começar como procurador, velho Que droga Eu logo comecei como procurador Que chato, mano Vamos lá A gente tem que bater em tudo E eu sorri Olha ali um bloco ali Já vamos focar nele Já vamos focar nele que ele é vacilão Ele é vacilão Ele é vacilão Ô! Mata Aqui, aqui, aqui Mata, 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 mata Caraca, eles é forte, mano Eles não morrem, não? Vamos bater aqui nas coisas Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá que esse negócio é difícil, mano Vamos lá que esse treco é louco Aqui uma fornalha Aqui uma fornalha Vamos, vamos, vamos Não foge, fornalha Não foge, não foge Uh! Morre, 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 morre Vai, 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 vai Mata, mata a fornalha Morre Morre Escada também tinha, né, galera Então, pode ser que alguma escada Safa Aqui uma escada Uma escada, uma escada, uma escada, uma escada Mata, 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 mata Mata, 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 mata Vem, 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 vem Escada Venha Matei Matei Mais um Boa, moleque Eu tô muito matador hoje Vamos lá Vamos lá Que eu acho que eu tinha batido numa escada aqui, velho Ou era impressão minha Mas eu acho que eu tinha escutado o barulhinho do... Do estra... Ah, eu odeio quando começa a ferver, velho Parece que tá quente, né, quando faz isso Mas beleza Vamos lá Uma pedra aqui Não tem pedra, né Qual era a outra opção? Pistão, né, velho Pistão Deve ter pistão por algum lugar Então tem que ficar esperto nos pistão também Aqui uma mesa de trabalho Uh, tá pronto O cara me deu o knockback Vamos bater nele Vamos bater nele Matei mais um Boa Boa, moleque Tem... Eu tô matando os caras Mas eles não tão procurando, velho Ou eles tão procurando Então sim Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos batendo aqui nas coisas Vamos Acha alguma coisa, meu Ali em cima Ali em cima Ali em cima tem uma mesa Vamos ver como é que a gente sobe ali Como é que a gente sobe ali, mano Caraca, tem que pular aqui Tem que fazer um parkour, galera Isso Boa Vamos subir aqui Ah, dá pra subir aqui, ó Mula Aqui, dois Dois de uma vez Double, double, double kill Double kill, double kill, double kill Uh, vamos matar tudo Matar tudo esses filhos da mãe Mata, mata Ai, não morre, velho Por que os caras não morrem? Ah, matei, ainda bem Eu acho que o cara não ia morrer, velho E eu morri Oh, mas calma aí Cadê os caras? Ah, é porque eles não começam logo a procurar Tem seis seekers, velho Oh, vamos entrar naquele negócio lá de novo, galera E vou regaçar, velho Vai, mano Libera aí o bonde pra nós Aí, liberou Aleluia Vamos lá Vamos lá naquele treco lá Que lá tá o fluxo, mano Lá tá geral, galera Lá tá geral Então vamos lá Vamos dar uma corrida aqui E já entrar lá dentro do treco Onde que é que entra mesmo? Cadê o negócio pra entrar, velho? Ali, ó O cara já tá até entrando lá Eu vou entrar com ele Que daí eu vou dar aquela força pra ele Vamos lá, amigão Vamos entrar aqui nessa bagaça aqui Vamos lá Vai eu e meu parceiro aqui A gente vai pular aqui Entramos Vamos lá Tem uma fornalha aqui Escondidinha Matamos Galera já fez a limpa aqui já, hein Fizemos a limpa Fizemos a limpa Boa time Curti, curti Limpamos essa área, moleque Beleza, vamos lá Vamos lá Ah, eu vi um Ah, não É só um nick É só um nick, mano Não temos pânico Aqui dentro Vamos dar um rolê lá fora, galera Vamos dar um rolê lá fora Porque aqui dentro já tá normal Já tá legal E vamos lá Caraca, como é que pula aqui em cima? Não dá? Não dá pra pular em cima da placa? Não dá, mano Que chato Beleza, vamos dar um rolê lá fora agora, galera Vamos dar um rolê que tem Falta seis pessoas, mano Falta seis Ali é uma fornalha Ali é uma fornalha Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Vamos atrás, vamos atrás Vamos atrás Vamos pegar ela por aqui Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Corre, 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 corre Vai, 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 vai Ah, mano Você tava do outro lado Você veio por trás de mim Que cara burro, mano Eu tava vindo por aqui pra cercar Nossa senhora Amigo, já foi mais legal, hein Vamos, vamos Ah, tá bugado? Acabou o tempo GG Ah, velho Beleza, eu matei bastante até, mano Matei treze pessoas, velho Matei treze Eu regacei, moleque Então, galera Esse foi o Raiden Seeker Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um like aí Por favor, por favor Que esse minigame é muito legal Só que dessa vez eu fui de procurador, mano Então Foi a primeira vez, né Então, por favor Deixa um like aí Por eu estar começando de procurador Então Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos E Assistam o último do dia Que vai sair lá pra umas seis e meia É nóis, então Valeu Falou E fui Vai E foi E foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho